O vídeo de hoje é especial para o torcedor atleticano que vai saber quem foram os principais goleadores do time na última década que se encerrou no dia 31 de dezembro de 2020. É logo após a vinheta! Fala galera, que curte o futebol goiano, que curte a história do futebol e que, portanto, curte o futebol de Goiás e as suas histórias, este projeto que valoriza a história do nosso futebol. Este é o primeiro vídeo sendo gravado em 2021, portanto, é o primeiro da nova década. Eu quero deixar aqui o nosso feliz 2021 para todos os seguidores, para quem está assistindo a este vídeo e torcendo para que a vacina chegue aqui para nós o mais rápido possível, para que possamos voltar aos estádios e torcer direto das arquibancadas. Bom, este vídeo é mais um da série que vai trazer números da última década que se encerrou no dia 31 de dezembro de 2020 e, para começar, vamos especialmente com o torcedor do Dragão, que vai saber quais foram os goleadores do clube nos últimos 10 anos, neste período que se encerrou. Bom, antes de iniciar diretamente o Top 10 aqui dos artilheiros do Dragão, nós vamos falar sobre números gerais do Atlético na última década. Em jogos oficiais, o Atlético entrou em campo 582 vezes, venceu 238 jogos, empatou 156 e sofreu 188 derrotas. O aproveitamento geral do clube no período foi de 49,8%. Nesses 10 anos, o Dragão foi campeão brasileiro da Série B em 2016, foi campeão goiano em 2011, 2014 e também em 2019, utilizou 327 jogadores e 151 desses 327 jogadores tiveram a honra de marcar um gol com a camisa do Dragão. Bom, agora vamos, de fato, para a lista dos 10 maiores goleadores. Lembrando que esta década começou lá em 1º de janeiro de 2011 e se encerrou no dia 31 de dezembro de 2020. Então, vamos trazer aqui os 10 jogadores, no caso são 11, agora eu explico, que mais balançaram as redes pelo Dragão. O 10º lugar vai ficar com o Anselmo, que marcou 18 gols pelo Dragão no período entre 2011 e 2013. Ele fez o primeiro gol no dia 12 de junho de 2011 e o último no dia 12 de novembro de 2013. E o Anselmo foi um jogador muito importante para o Dragão, especialmente no Campeonato Brasileiro da Série A de 2011, a maior campanha atleticana na 1ª divisão, passou muito pelos pés e pelos gols de Anselmo. Outro jogador que também anotou 18 gols neste período foi o Prata da Casa, Diogo Campos, que marcou 18 gols entre os dias 17 de janeiro de 2011 e 18 de novembro de 2014. Agora, na 9ª colocação, na verdade é na 7ª colocação, por quê? Porque 3 jogadores estão empatados com o mesmo número de gols, são 19 gols marcados por esses 3 jogadores. Vamos começar com o Ricardo Jesus, um atacante que jogou no Dragão em 2013 e fez 19 gols naquela temporada, foi muito importante na campanha da Série B, que o Atlético evitou o rebaixamento, né? Inclusive ali naquele jogo decisivo contra o Guaratinguetá e o Serra Dourada, o Ricardo Jesus foi uma peça muito importante naquele dia. Ele marcou desses 19 gols, ele começou balançando as redes no dia 30 de janeiro e fez o último gol dele pelo Dragão no dia 30 de novembro do mesmo ano. Ele foi também artilheiro do Campeonato Goiano de 2013. Também com 19 gols, empatado com o Ricardo Jesus, tem o atacante Mike. Ele marcou o primeiro gol dos 19 dele no dia 26 de janeiro de 2019 e o último foi no dia 12 de novembro do mesmo ano. Na temporada seguinte, temporada de 2020, ele se transferiu para o Goiás, onde não teve o mesmo sucesso. Para fechar aí a turma dos 19 gols, temos outro prata da casa, que é o meia atacante Luiz Fernando. Ele fez 19 gols pelo Dragão entre o dia 6 de fevereiro de 2016. Nessa temporada ele era considerado talismã rubro-negro, entrava bem nas partidas e fazia muitos gols, gols decisivos. E o último tento marcado pelo meia tocantinense foi no dia 19 de novembro de 2017. Depois, Luiz Fernando está rodando aí, né, por clubes como o Botafogo e também como o Grêmio. O sexto lugar vai para o atacante Felipe. O atacante Felipe, que foi transferido do Goiás para o Atlético, né, e no Dragão ele fez muitos gols. Ele marcou 22 gols entre os dias 2 de fevereiro de 2011 e 19 de julho de 2012. A passagem do atacante Felipe pelo Dragão foi marcada também por muitas lesões e por isso talvez ele não tenha balançado as redes mais vezes e chegado a um posto mais alto nesta lista. O quinto lugar é o goleiro Márcio, né, é até interessante ver um goleiro, um top 10 de artilheiros de um clube durante uma década e o Dragão tem essa história para contar. O Márcio marcou o primeiro gol dele dos 24 durante essa década, né, no dia 13 de fevereiro de 2011 e o último em 14 de junho de 2016. Depois o Márcio passou para o Goiás e Goiânia até pendurar as suas chuteiras. Bom, o quarto lugar vai para o atacante Juninho Maquininha, que também é ídolo da torcida do Dragão e que fez 27 gols neste período, entre 2011 e 2015. Ele também é um atacante que teve empréstimo neste período, mas que também sofreu muito com lesões, poderia estar em uma posição mais alta. O terceiro lugar da década, o terceiro melhor artilheiro, é o atacante Marcão, que chegou aqui em 2008, né, já é outra década, mas entre 2011 e 2012, ele balançou as redes 31 vezes e ainda foi artilheiro do Campeonato Goiânia de 2011 com 11 gols pelo Dragão. O segundo lugar na lista é do Meia Jorginho. Ele marcou o primeiro dos 45 gols no dia 24 de agosto de 2013 e o último em 16 de agosto de 2020, antes de se transferir para o Atlético Paranaense. Outra marca importante aí do Jorginho, né, que é um jogador camisa 10 que tem muitos jogos pelo Dragão, é um jogador identificado, né, com o clube. Ele foi o autor do primeiro gol no novo estádio olímpico na Avenida Paranaíba. Agora, o líder desse grupo aí, dessa lista, o top 1, o primeiro colocado do top 10 é o atacante Júnior Viçosa, isso mesmo. É, ele que viveu entre amor e ódio, né, na torcida do Dragão nos últimos anos, mas ele fez muitos gols, fez 46 gols neste período, o primeiro deles no dia 22 de janeiro de 2014 e o último em 16 de abril de 2017. Ele também foi artilheiro com a camisa do Dragão do Campeonato Goiânia de 2014 com 9 gols. Bom, este é o vídeo de hoje, né, temos aí a lista com o top 10 dos artilheiros do Dragão na última década e o próximo vídeo será com os jogadores que mais vestiram a camisa do Dragão no período. Você tem a noção de quem seja? Se você tiver, comente aqui nos comentários. Se você não é inscrito, aproveite, inscreva-se no canal, ative as notificações apertando no sininho para você poder receber o aviso, né, quando tiver conteúdo novo para vocês. Se puder ajudar a gente também compartilhando o vídeo com os amigos, com os torcedores atleticanos ou com aqueles torcedores que gostam do futebol goiano e também de história do futebol, isso nos ajudará bastante a crescer o canal. Nós que estamos aí aos pouquinhos crescendo, já estamos chegando perto da marca de 600 inscritos aqui e cada um de vocês é muito importante para nós, tá bom? Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo!